Eu não me sinto rei, sinceramente. Eu sou um cantor, compositor, gosto daquilo que faço, enfim, mas não me considero. Mas eu aceito isso como um tratamento carinhoso, como um carinho muito grande do público que me chama dessa forma. Uma coisa de amor. Nesse exato momento, boa tarde, com vocês, o nosso rei, Roberto Carlos! O projeto de emoções, ah, são tão difíceis de dizer quais os mais importantes. Todo projeto de emoção, emoções, todos eles têm sido muito especiais. Acontecido coisas muito boas sempre. É até difícil a gente se selecionar alguma coisa, sabe? Tudo é muito bom aqui. Por isso a gente está há 15 anos, 16, 16 anos, fazendo um projeto de emoções, logicamente, com o carinho do público e o apoio do público que tem causado tudo isso. Não, eu não estou pensando em causar, não. Pelo menos no momento, não, entende? Mas a gente não sabe o futuro, né? O futuro é daqui a pouco, amanhã, daqui a 20, sei lá, 20 anos. Imagina eu falar daqui a 20 anos. Às vezes a gente se impressiona pelos olhos, pela boca, entende? De frente, né? De costas, de frente, de costas, de frente, de frente, de costas, de frente, enfim. Mas principalmente pelo que elas falam, né? Pelo que elas passam pra gente, do que elas são. Porque a gente conhece uma pessoa pelo que ela faz e pelo que ela faz, pelo que ela fala, né? Então, eu acho que isso, é muito difícil, porque eu acho que a mulher ideal é a mulher que a gente ama, independente do tipo delas. Quando a gente bate ouve uma mulher, a gente diz, pô, apaixonado. Às vezes diz, ih, não fui com a cara dessa mulher ideal, eu vou que tá apaixonado por ela. Eu vejo com a maior tranquilidade, porque eu me dou muito bem com as mulheres, entende? Eu não tenho medo nenhum do poder das mulheres, e pelo contrário, entende? Eu acho que eu seria feliz, entende? Contente, e me daria muito bem com as mulheres o poder. Não tenho nada contra, não. As mulheres são maravilhosas e realmente podem fazer tudo aquilo que os homens fazem. Achei a medicina um pouco mais com o meu telefone, com o meu celular, entendi, já entendo mais dele, e já entro, logicamente, entro toda hora nas redes sociais pra saber o que tá acontecendo. Mas, ah... Solteira? Solteira. Então é possível uma fonte achar lá no Instagram, no Facebook, quem sabe, bater um papo? A gente conversou com a Vera Fischer, que veio assistir seu show. Foi a primeira vez que ela te viu, te conheceu pessoalmente. E ela ficou super emocionada, todo mundo que tava aqui viu. Queria saber o que ela te falou no ouvido lá no camarim. E ela falou que você é meio que o crush dela, né? Ela é apaixonada por você, ela é da solteira também. Teria uma fé com a Vera Fischer, já que você gosta de novela, não gosta dela. E o que é que ela te falou no seu ouvido lá? Você é muito curioso, viu? Mas ela não me falou nada de, vamos dizer, que satisfaça a sua curiosidade. Me falou que gostou do show, que o meu show, ela gostou muito, e que era um prazer pra mim estar aqui, papapá, papapá. Enfim, mas coisas desse tipo, que ela é minha fã, e que gosta do que eu faço, tal, uma coisa, foi uma coisa assim, coisas muito simples. Vera é muito simpática, além de linda, né? Muito simpática, e uma pessoa muito amada, viu? Ficou muito bom conhecer a pessoa pessoalmente dela. O meu livro eu não sei não, mas o filme tá pra sair realmente, estamos realmente trabalhando seriamente, já contei toda a minha história, entende? Pra Glória Pérez e pro Breno. Quem vai ser o Roberto Carlos no filme? Ainda não sabemos, não. Ainda não foi escolhido o elenco. Enfim, mas o filme realmente tá contando a minha vida direitinho, contando coisas que eu nunca falei, entende? Coisas que eu evito falar, coisas que eu não quero saber. Mas esse filme é muito verdadeiro da minha vida, realmente, muito verdadeiro. Ah, novidade de música? Bom, esse ano tem muitos planos, eu tenho uma coisa que eu vou revelar aqui em primeira mão, que é um dueto de uma canção muito bonita, de uma compostura maravilhosa, que a música não é minha, a composição dela, da Mia Soares. Enfim, eu tô fazendo um dueto com ela, de uma música linda, e tô muito contente com isso, e parece que tudo indica que essa música estará na próxima novela das nove. O que eu faço? Eu procuro levar uma vida sadia, não tenho hora pra dormir, nem hora pra comer. Não, 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 eu evito carboidratos, com certeza, né, pra não, né? Ah, e eu tenho uma, eu tenho uma alimentação saudável, eu como pouco, mas de forma saudável. Enfim, e me cuido, entende? Faço uma musculaçãozinha, pra não ficar lá rirudinho, essas coisas. Mas não faço muita coisa, não, entende? Não tenho uma vida tão regrada, não. Eu durmo tarde, mas também acordo tarde. Tudo indica que dentro de algumas semanas nós vamos anunciar, então, sim, um show em novembro, em estádio de futebol, Roberto Carlos e Andréa Bocelli. É uma música linda, já, composta e gravada pelos dois, que vai ser lançado também este ano. É uma música inédita, é uma reclamação de uma música do Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Tá falando do Bocelli? Ah, sim. É o apontamento, o sentado à beira do caminho. É, o Bocelli acho que já nasceu de uma vez sozinho, e agora vamos lançar o brueto. Eu gravei a minha parte já há muito tempo, mas nunca lançamos. E outro dia eu fui ouvir e falei, caramba, tá bonito isso. Ele falou, tá bonito, falou, vamos lançar isso. Aí, o Bocelli fez a proposta lá e concordaram, acharam que eu estava cantando direitinho, perdeu. Uma sonha pessoal, alguma coisa que... Olha, eu sempre digo, sempre me fazem essa pergunta, eu digo que ainda não fiz a canção de amor que eu gostaria de fazer. Fiz muitas canções de amor, mas eu acho que, eu tenho vontade, eu tenho um sonho de fazer uma canção de amor que seja assim, que fale do amor realmente da sua forma maior, da sua forma mais maravilhosa, enfim. E eu teria que buscar palavras que não existem, sabe, em lugares que não existem também, sabe, para falar desse amor que eu gostaria de falar. Eu gostaria de escrever o amor dessa forma. Um dia eu chego lá. Tá chegando?